Buenos dias! Você consegue me ver? Não? O dia nem raiou ainda, menina. Deixa eu acender as coisas aqui. Ó, o dia nem raiou ainda. Agora são 4 e 15 da manhã. Estamos saindo de casa agora. Então tá abrindo. E partiu âncara. Minha sogra ficou ali com o teu manto. Essa noite ele se coçou todinho. Sai lá. Deu um tipo de alergia nele. Não sei o que é isso, gente. Minha sogra falou, será que não é emocional? Ansiedade? Eu até cheguei a pensar, será que ele ficou ansioso? Porque eu falei pra ele que eu... E ele fica assim. Ele ficou assim, mamãe, deita aqui. Então, gente, ó. Eu fiquei pensando que eu acho que ele devia ser alguma coisa assim relacionada ao emocional, sabe? Porque eu falei pra ele que eu ia sair e ele ficava assim, mamãe, deita aqui comigo, fica aqui comigo. Eu falei assim, que eu vou sair bem cedo. Você não vai me ver quando você acordar, hein? Não se assuste. A sua vovó vai estar dormindo lá no seu quarto, que eu botei pra dormir comigo hoje, né? Enfim. Estamos indo. Que Deus nos acompanhe na ida e na volta. Tá marcando 4 horas e 52 minutos pelo Google Maps. Esse Google Maps, ele costuma ser bem certinho. Bem certinho. Bem preciso. 5 horas de viagem pra ir, depois mais 5 pra voltar, sem contar as paradinhas que a gente faz. Eu espero que seja rápido lá na embaixada. Que eles chegam, já entregam o que tem que entregar. E não tem que ficar esperando horas pra eles confeccionar o passaporte lá na hora. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Primeira paradinha aqui no posto Shell. Alguinha vai lá. Ele falou, você não quer descer um pouquinho e esticar as pernas? Eu falei, eu não, menino. O filho é o que tá. E... Alguinha foi lá pegar um café pra nós. E agora são... Que horas são? 5 e meia da manhã. A gente já... Tá aqui no pé na estrada. E tá agora já marcando 3 horas e meia. Quando a gente chegar lá... Né? Aí fora essas paradinhas que a gente faz, né? A gente deve chegar lá por volta de umas 9 e pouquinha da manhã. Tá agendado lá na embaixada às 10 horas, né? Eu não dormi essa noite praticamente quase nada. Eu tirei um cochilo assim de umas 2 olhinhas. Porque o Teoman começou a se coçar, menina. À noite eu falei, gente... O que que será isso? Tipo, como se fosse uma urticária, sabe? De vez em quando acontece isso com o Teoman. Tolga fez um tratamento de urticária recentemente. Que ele ficava assim também. Só que ele tava tendo direto a Tolga, né? Então eu mantenho de vez em quando, assim. Difícil. Mas parece que é do nada, assim. Parece que é um monte de picada de pernilongo, sabe? Sobe, fica gordinho, sabe? Um monte de bolinha gordinha. E ele começou a se coçar as duas pernas. Eu arranquei as calças dele à noite. As duas pernas. Aí eu já fiquei no estado de alerta, sabe? Aí ele se coçou. Pensei que ele fosse se ferir. De tanto que ele tava se coçando. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora dou um antielérgico. O que eu faço? Não sei. Vou esperar um pouco. Aí coça, coça, coça um pouquinho. Aí daqui a pouco para de coçar. Aí as bolinhas começam a diminuir. Aí passa. Sei lá o que é isso, menina. Mas aí eu já fico naquele estado de alerta, sabe? Não durmo mais. Aí eu tava aqui pensando, né? Gente, aquele negócio de... Que a gente sempre escutou, que eu sempre escutei. Que ser mãe é padecer no paraíso. É padecer no paraíso. É padecer no paraíso. Gente, isso nunca fez tanto sentido na minha vida. A partir do momento que a gente tem filho, né? Isso nunca fez tanto sentido pra mim. Porque, olha, realmente é padecer no paraíso mesmo. Que é uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, menina, é tanta preocupação, né? Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Desde quando eu tive filho, assim, sabe? Que a gente tem medo das coisas. E eu sempre oro muito, assim, sabe? Que Deus proteja o meu filho. E que Deus, assim, nos proteja também pra que a gente possa cuidar dele. Então, nossa vida muda muito, né? Depois que a gente tem filho. Caramba. É muito louco, assim. A gente começa a ter medo das coisas. E um filho aproxima muito a gente de Deus, né? É incrível. Papos aleatórios no meio da madrugada, menina. Eu aqui nessa escuridão, no meio do nada, falando coisas aleatórias. Tô com sono, gente. Mas eu tô com o zóio bem aberto, assim. Porque toga também dirigindo nessa estrada deserta. Esse caminho pra Ancara é muito chata a estrada. Não é o caminho do Mar Negro que a gente faz quando a gente vai pela Orla do Mar Negro. Pelas cidadezinhas do Mar Negro que é bonito. Tem o mar. Tem outra coisa, né? Aqui não, gente. É um caminho, assim, que não tem nada de um lado e nada do outro. Você só vai no meio da estrada. De vez em quando aparece um posto, assim, no meio do nada. Aí a gente tá ouvindo uma música e o talga... Tá indo, né? Mas eu fico atenta, menina. Eu fico zóio, assim, ó. Tá frio, gente. E um café. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que frio. Por isso que eu não quis descer. Obrigado. Chegou meu café. Tá frio? Muito? Toma meu... Gente, já são sete horas da manhã. Ah, estão na escuridão ainda, menina. É inverno, né? Demora pra amanhecer. E escurece bem cedo também. As noites são longas. Olha, sete da manhã. Falta uma hora e cinquenta minutos. Menina, fizemos uma paradinha aqui. Tomamos um café da manhã. Bem aqui, nessa beira de estrada. Eu não tava com nada de fome. Zero fome. Porque o talga, quando comprou aquele cafezinho, ele comprou um biscoito. Aí eu comi esse biscoito e tava com zero fome. O talga falou, dá uma empurrada. Porque depois, até a hora do almoço, a gente não vai comer mais. Aí eu dei uma empurradinha ali, comi um queijinho. Pouquinho só de menemén. Que eu fiquei até com medo de dar dor de barriguinho. Que tava com bastante óleo, sabe? Bastante manteiga, gordura, sei lá. E é diferente o menemén daqui. Tá vendo? De região pra região as coisas mudam. O de Samsung é bem mais gostoso. Particularmente, eu acho. O daqui vem pedaço mesmo, de tomate. É diferente. Tinha pimentão também. O de Samsung é com queijo, né? Aí, menina. A Toga já ligou pra minha sogra pra saber do Teoman. Que a gente fica assim, né? Cabeça só fica pensando na cria. A gente não tá acostumado a fazer isso, né? O Teoman tem cinco anos. Eu vejo as meninas, né? Fazendo viagens. Eu acompanho aquela Mariam Chami no Instagram. Ela é muçulmana. Mora no Brasil, né? E ela vive viajando, assim, pra países do Oriente Médio. E ela tem um filhinho pequeno. E ela vai com o marido. Ou então ela vai sozinha. E o filho fica. Eu não tô julgando ela de maneira nenhuma. Porque eu gostaria de fazer isso, inclusive. Só que me falta tanta coragem, gente. Porque a minha cabeça só fica na pequena criatura, menina. Aí, minha sogra falou que tá preparando o café da manhã pra ele. Que ele tá bem. Que ele só perguntou se a gente veio pra âncara de avião ou de carro. Tadinho. Agora a criatura chegou. Tá frio? Gente, tá congelando. Vocês não têm... Nossa, tá marcando quanto aí? Vamos ver. Vamos ver quanto que tá marcando. Menos 3. Menos 3,5. Menos 4, quase. Tá muito frio aqui. É bem mais frio do que a nossa cidade, né? Mas não tem neve. Graças a Deus. Então, já amanheceu o dia. Como você pode estar vendo, né? Já amanheceu quase agora. Aí... Partiu. Bora de novo, pé na estrada. Falta mais ou menos uma hora e meia pra gente chegar lá. Eu tô esperando muito que esse passaporte já esteja pronto. Que é só retirar. Eu espero que eles não falam assim. Senta aí um pouquinho que a gente vai produzir o passaporte. Porque eles são, às vezes, um pouquinho enrolados, né? Coitado. Isso é muito trabalho, né? Mas, enfim... Bora que bora. Deixa eu botar o cinto aqui, gente. Gente, olha só. Quando a gente chega na cidade grande, a gente já se depara com o quê? Com o trânsito. Isso na nossa cidade não tem, tá? Ou isso aqui é um trânsito quilométrico aqui. Tá dando 11 minutos. Falta 11 minutos pra gente chegar. A gente tá pertinho. São 9 e 6 da manhã. A gente vai chegar até cedo lá. É isso, gente. A nossa cidade, onde a gente mora, é a maior cidade da região do Mar Negro. Não é cidade muito pequenininha. Vilarejo é a cidade grande, mas não é grande igual Istambul. Não é grande igual aqui em Âncara. Lá, pra mim, que venho de uma cidade muito grande, que é São Paulo. Eu nasci e vivi a vida toda em São Paulo, lá na capital mesmo. Pra mim, a nossa cidade parece cidadezinha de interior. Mas eu gosto da nossa cidade porque, apesar de ter essa vibe de interior, a gente também tem tudo lá, né? A gente não nos gosta. Nós já chegamos, gente, aqui na embaixada. Estamos só procurando um lugarzinho pra parar pra cedo ainda. São 9 e 18 da manhã, ó. Chegamos. Saímos de casa, era quase 4 e meia, 4 e 20, né? 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, deu 5 horinhas de viagem. Falei, precisa ver se eles vão atender a gente, que a gente tá com a hora marcada às 10, né? Chegando lá meia hora antes, não sei se... Né? Vamos ver. Tomara que a gente resolva tudo bem rapidinho, pra gente já dar o fora. Gente, olha que hora são. Continuamos aqui no aguardo. Tamo aqui. Tamo aqui, menino. Chegamos 9 e meia da manhã. Tá dando uma da tarde, a gente continua sentado aqui. Disseram que estão esperando a aprovação lá do Brasil. Eu não sei, gente, né? Que chá de cadeira. Chá de cadeira. Pois é. Meu Deus. Nem pra ter, pelo menos, um panetone aqui, né? Um pedacinho de panetone. Um cafezinho. Gente, agora que eu tô com fome já, porque eu não tomei café, sabe? Eu empurrei um pedacinho de queijo lá, duas garfadinhas do Menemel. E uma da tarde. Agora eu tô com fome, menina. Era no banheiro. Nem no banheiro eu não fui. Eu acho que tem um banheiro ali. Tô aqui, menina. Tô aqui. Quero ir embora. Não queria chegar tarde em casa. Deu manta na escola. A gente nem ficou pronto o bagulho ainda. Não sei nem que horas que a gente vai sair. Eu falei pro Togo, a gente devia ter vindo pra cá. Pra ficar num hotel, passar a noite aqui e ir embora amanhã. Com mais tranquilidade, sabe? Eu tinha falado pra ele. Ele quis vir no bate e volta. Achou que fosse ser rápido. Danou. Se a gente tá cansadão. Ele também, porque ele veio dirigindo, vai voltar dirigindo. Enfim. Fica aí a dica pras meninas aqui da Turquia. Se tiver que ir se locomover pra resolver coisa lá no consulado, na embaixada. Vem com um hotelzinho aí pra passar a noite. Vamos se falando. Depois eu conto que horas que eu saio daqui. Gente, uma da tarde. Em ponto. A gente saiu de lá. Agora são uma e três. O tempo ainda é a gente entrar no carro, ó. E a gente agora conseguiu resolver tudo. Peguei o passaporte do Teoman, que agora é válido até dois mil e vinte e oito. Graças a Deus. Já tirei o CPF dele também. Então ele já tem CPF. Agora chegando no Brasil, é só eu tirar o RG dele. Que vai ficar faltando o RG. O RG tem que ser lá no Brasil. Aí eu já vou tirar também. Pra deixar tudo regularizado, né? As documentações. E aí é isso, menina. Que chá de cadeira, hein? Tipo assim. Ele disse que ele tem que ficar esperando a autorização lá no Brasil. Não sei se a autorização deve vir pelo sistema, alguma coisa assim. Tem que aprovar, não sei. Mas chá de cadeira. Agora, simbora. Gente. 7 e 10 da noite. Em ponto. A gente acabou de parar aqui na frente da casa da minha sogra pra buscar o Teoman. Minha sogra mora na rua de casa, né, gente? Então, chegamos agora. Graças a Deus. Deus nos acompanhou na ida, na volta. Tudo certo. Tudo resolvido. Só estamos extremamente cansados. Muito. Com a bunda chega, dói. Sentado desde as 4 e pouco da manhã que a gente saiu de casa. Tomamos aquele chá de cadeira. Lá na embaixada. Mas tudo certo, no final das contas. Graças a Deus. Saudade do Teoman. Nem viu o bichinho hoje? Dei um beijinho dele. Ele tava dormindo. Ele nem me viu. Dei um beijinho dele. Saiu de casa. Saudade dele. A gente passou num shoppingzinho lá de Âncara. Compramos um minigame pra ele. Sabe aqueles minigames que a gente brincava quando era... Ai, gente. Perdão. Tô falando com vocês lá no carro. Acabou a memória da câmera. O meu celular também já tava sem memória desde hoje à tarde. E... Enfim. Chegamos. Pra honra e glória do Senhor. Cansados. Mas tudo resolvido. Toga, tadinho. Tá mais podre do que eu. Porque veio dirigindo, né? Deixa eu mostrar pra vocês bem rápido. Que tá meio escuro. Vou botar vocês aqui na mesa. Tá tudo... Tudo muito assim. Muito doido. Minha sogra deixou toda a minha cozinha limpinha. Coitada. O Leon ficou sozinho hoje. Ai. Mostrar pra vocês alguns encomendas que chegaram. Hoje foi... Hoje foi chegando as coisas. E o porteiro recebeu pra mim. É porque eu não tava em casa. O que eu nem vou abrir. Isso aqui é da Carla. Que ela pediu umas colônias. Da marca... Eyup Sabri Tunjer. Melhor marca de colônia, gente. Aquela coisa bem tradicional turca, sabe? Muito bom essa marca, gente. É de 1920 e tanto. Desde... É uma marca muito antiga. Aquelas colônias bem tradicionais, sabe? Aqui também é uma outra colônia, ó. Também essa lavanda. Eles me mandaram errado. Esse aqui eu vou ter que devolver. Eu não pedi lavanda. Eu pedi de jasmin. Esse aqui eu vou devolver. Tá vendo? Essas campanhas de encomendas sempre dão problema, menina. Não sempre, né? Mas uma coisinha ou outra dá problema. É uma coisinha ou outra que vem quebrada. Esse daí eu vou ter que devolver. Mandaram errado. O que que é isso? Ai, o que que é isso? É um chá também da Aymar. É um chá de menta. Menina! Só de abrir o pacote já subiu o cheiro aqui. É da Aymar também. O chá de menta e o chá de maçã. Esse aqui é da Carla, né? As colônias. E aquela que veio errado que eu vou ter que devolver. É isso, gente. Já chegou o Zé Xereta, né, Linho? Já chegou o Zezinho Xeretinha, ó. Lá vem ele. Então, meninas. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo já com essa cara de acabada. Porque eu realmente estou acabada. A gente não ficou pra jantar na casa da minha sogra. Porque a gente não tá aguentando. Subir na casa dela, jantar. E depois vir pra... Não, a gente não tava aguentando. O togando não tá aguentando. Ele tá com muita dor. Ele veio reclamando de muita dor. Nas costas, na bunda. De tanto ficar sentado. Nas pernas. Porque ele veio dirigindo. A gente tá aqui, não se aguenta. Eu vou ver te pedir uma sopinha. Aquela que eu sou apaixonada. Que eu tô viciada no restaurante aqui da esquina. Acho que eu vou pedir uma sopa pra mim. O toga falou que não quer comer nada. A gente comeu hoje à tarde num shoppingzinho que tinha lá pertinho do consulado. Da embaixada. A gente comeu. Mas a gente comeu um lanche, menina. E aí foi isso que a gente comeu hoje. Um lanche. Eu vou pedir uma sopinha pra mim. Eu tenho que cuidar do Telman, né? Tenho que dar banho nele. Daqui a pouco colocar ele pra dormir. A gente trouxe um presentinho pra ele, né? A gente ficou com saudade dele hoje. Na primeira vez que a gente saiu assim e deixou ele, sabe? A gente foi pra longe. Primeira vez. E a gente comprou um minigame daqueles. Que a gente brincava quando era criança. E tá ali. Apertando os botão. Olha lá. Aí, gente, a gente se fala depois, outra hora, tá? Porque eu tô muito cansada. Tô com dor nos braços, no pescoço, no ombro, nas costas, na perna. Tô conseguindo nem falar mais. Nem raciocinar direito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto